A MENESIDA O DOR E O RÁGINIA Eu viajei nessa batia De alma e coração Pra poder dar sabedoria Busquei a minha esperança Eu viajei nessa batia De alma e coração Pra poder dar sabedoria Busquei a minha esperança Páginas Escrevendo pensamentos A segundos Em reais e cento e altos Não nasce a tua coragem A falta de perda da nossa criatura Com falta de corda Busquei a minha esperança Que vou guardar outra dança Busquei sérios Sobre essa emoção Eu viajei Quando eu comecei Cuidarei de uma visão Eu viajei minha esperança Eu viajei a minha imaginação Com a história de amor Com a história de amor Chegou pro final A cadeia do chão Pai que me amarras ao vivo O livro do meu carabal Com a história de amor Chegou pro final Com a história de amor A cadeia do chão Pai que me amarras ao vivo O livro do meu carabal Sonhei Tô entendendo todas as histórias Eluminando a memória Encantando Brilhou Realidade e fantasia Como eu tô querendo Nasci no sartê Um novo acontecer E guerra de razão Era a intenção Foi o sartê a minha terra E hoje A eternidade Aventurecer com a dor Na frente da humanidade Eu viajei nessa margem De alma e coração Na voz e na sabedoria E hoje Eu viajei nessa margem De alma e coração Na voz e na sabedoria Busquei até a esperança Pagias Transcrevendo pensamentos Cássicos Liberais e sententos Com a margem e abertura Com a caiteira Na nossa literatura Roupa de porta E você De carinhosa Ficou Plagando na dança Em sério Sua espécie de emoção Eu amo o sireno Oriando com prazer Muito além de uma visão Eu sou a gente De esperança Oriando a imaginação Como a história de amor Seri com a cor do final A grande a minha do céu É seu filho Morindo com o meu carnaval Com a história de amor Eu encontro o final A grande a minha do céu É seu filho Morindo com o meu carnaval Morindo com o meu carnaval Morindo com o meu carnaval É seu filho Morindo com o meu carnaval Morindo com o meu carnaval É seu filho 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 É seu filho Morindo com o meu carnaval Morindo com o meu carnaval Morindo com o meu carnaval Na eternidade, na litoria, no autor A bênção da honra, no norte Eu viajei nessa batida De alma e coração Não vou te dar sabedoria Busquei a vencer Eu viajei nessa batida De alma e coração Não vou te dar sabedoria Busquei a vencer Eu viajei nessa batida De alma e coração Entender o pensamento Lá, Senhor Lá, Senhor Não vou te dar sabedoria Busquei a vencer Eu viajei nessa batida 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 Busquei a vencer Jornal do espírito Eu viajei nessa batida Lecha que eu vim Música jeden Eu viajei nessa batida Música 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 Música